Opa, fala doutor, vamos, que beleza, o jeito que é que vem tem que fazer, se sair a pressão a tarde, morre do coração. Nossa, que chato. Vá lá, mãe, vê que que é. Vá lá ver que que é, mãe. Eu falei, como é que é? Vá lá. Eu falei assim, por que não se juntam, se tudinho, se paga o sofá. Vá lá ver que que é, mãe. Velhina, é aqui mesmo? É aqui mesmo. Vá lá, mãe, receber? Que delícia. Quem que mandou entregar aí, gente? Vá lá ver, você está colocando o chinelo errado. Caramba, ele está com o dedo de calça, não é isso. Velhina, sou eu mesmo, meu filho. Um armário e um dedo de safado. Que delícia. Que bom, né? Ué, mãe, quem te deu um sofá e um armário? Não sei. Quem foi que fez essa graça pra mim, gente? Quantos anos que eu não ganho um presente? Olha ali quem te deu. Olha lá seu presente. Cabeça branca. É a cabeça branca que me deu. Pode botar lá dentro. Não ganho essa graça, meu Deus. Olha lá, vai dar um beijinho no seu pé, ué. E agradecer. Mastagem, eu agradeço ele. Mastagem, agora...